Boa tarde, moço. Não vou te matar não. Vamos conversar aí. Tá bem, né? Aí você sabe que eu já matei o macaco, né, Maggie? Saudá-lo. Oi. Sim, sou eu. Que buraco, bicho. Soca. Você só pode ouvir você? Ah, eu não sei. Se você não me enganar, não é? Se você não me enganar, eu não me enganar. Se você não me enganar, eu não me enganar. Eu acho que é isso. Que isso? Você, você vai se derrubar? O que é isso? Você vai para o fundo do Arsina. Você vai se derrubar? Você vai lá. Hum, então é pulando, portanto é realizar o gancho Caralho, realmente eu pulo da felta pra caralho isso aqui Vamos ai Vamos lá né Yahoo Caramba Esfera das almas de Meebo Quando alguém estoura a esfera da rosa da cerejeira, faz uma oração Aqueles banhados pela água e obter mais poder de destruição por um tempo Exatamente, esse foi o ditado que me fez vencer uma marca ontem O que é você aberração? Amigo ou inimigo? Diga de uma vez, antes que eu corte você em dois Estou falando com você criatura Você é cego? Você parece ser cego Mas você não é surdo, então eu vou ficar quieto Surpreise, motherfucker Show off totalmente essa skill aqui, tá gente Hum, rapaz É um daquele de arma de novo? Ah não Toma Ai não, eu odeio esse cara ai Eu odeio Essa porra ai Essa porra ai que eu odeio Essa skill de agarrar, eu odeio esse bicho Demi Tata Demi Não 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 Tchau, gente. Essa água envenena. Sai da água aí, meu filho. O que? Como que você acertou, velho? Não dá esta vez, minha querida. Opa. Ah, não. Não. Macaca enorme não, velho. De novo isso, bicho. Ah, não, velho. Não, não. Não pode ser. Ah, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não... Por que você não morrer, m****? Não, não... Não, não... Ah, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Cacajaj, eu sei o que foi? Um... 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 O poder do macaco é muito forte, o cara trava o jogo. Não, não, ah velho, vai tomar no cu, mano. Não, não, vai tomar no cu, não. Não, ele não, velho. Ah, vai tomar no cu, cara. Ah, fase 1 e fase 2 juntos, velho. Nossa, na moral, mano. Eu odeio minha vida. Eu odeio minha vida. Ah, eu tô preso, não tô vendo nada. Eu odeio minha vida. Eu odeio minha vida. Oh, 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 oh. Oh, that's a lot of damage. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Mano, ele se mexeu, eu quase tive um... Não, não, ele tá se mexendo, gente. Gente, ele tá se mexendo. Gente, ele tá se mexendo, gente. Ele tá se mexendo, gente. Eu quero ir embora daqui. Olá, rapaz. Cara do gemidão. Você caiu no gemidão do samurai. Tchau. 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 Amém. Não vou me perguntar. Ao mesmo tempo, eu vou... ir embora... ir embora... Memória de batalha de oponentes extraordinária. Embora distante, tal recordação provenha para o louco. Um dia o guardião primata compartilhou sua toca com uma parceira, contudo, somente ele foi infestado, enquanto a outra faleceu. Agora mesmo as flores oferecidas em tributo à sua morte por Shari viraram pó. Mortei a parceira do macaco. Ele deve tá puto comigo. Olá, rapaz. Você que tá falando? É, cê viu? Galinha com o junto de substituição, velho. Se você quer ver o caminho do Mihotoke no道o, então, você não pode me dar um inimigo? Um inimigo? Sim. Então... Nudubriar. Nudubriar. Nubriar. Iplifting-asias. Lúdibir. Olvizar. Mas, A Cínca. ��ar, Padrinho. Kine. Ed builders do Ouis 감�in. Ah... Ah... Se a porta está aberta ... ... ... Tomara que tenha um buraco mesmo. É... Ah hum... Ah ah... 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 Cadê o Macaco que estava aqui? Ah... ... ... ... Cadê o Macaco? Ah... Eita porra, o outro surgiu velho Vamo lá agora né velho, brigar com o consagrado aqui Já cheguei tomando um tapão na cara do Honda já Peraí que eu não tenho postura pra fazer nada velho Ah nem fuder Olha a postura dele, como que ele quebrou Nem fudei ele cara Acredito que eu não morri pro macaco, mas morri com esse cara Ah Ai meu pâncreas Morraceia Olha a postura Pior que esse jogo aqui é bem Olha a postura Não tem outra forma de dizer Olha a postura Olha a postura Olha a postura Ah E aí E agora, eu tô na dúvida Então, eu queria vestir um checkpoint mais perto antes de descer aqui Seria bom né Mas, ao que parece, não tem O checkpoint mais perto que tem aqui é o da... O ônibus dos fantasmas que eu peguei O oponente extraordinário se diz, tem que ser igual pro mortal shinobi É boss Ok né velho, eu tô sem cura depois de fritar o gordão ali, mas vambora Ok Acho que dá pra chegar com stealth, eu já ia tirar uma barra E aí 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 Eu achei que não era pra matar Pera, não Calma Que? Ah Pera Hã? A flota que ele tava tocando uma ilusão Por quê? Aaaaaaaaaaah Sumiu a nevoa de tudo velho Caralho, olha pra eu cair aqui. Eu não sei. Cair aqui, fãs. Olá, você é amigo? Falar. Falar, falar. Aparentemente ele é um fã de basquete. Ou ele é o basquete. Saudar, alô. Que que é isso? Você é um fã de basquete. Você é um fã de basquete? Sim. Você é um fã de basquete. Você é um fã de basquete. Você, você quer dizer algo? Mas, não é, não é, mas... Você é um fã de basquete. Ok. Apertar sobre o vilarejo Talvez por aí Apertar sopira Apertar a frequência Apertar está Apertar, às vezes, o péssimo Mas... O péssimo Apertar 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 Não há condicionada não, Ifrit Mas, se beber e beber, a boca vai cair A boca vai cair, cair, e não vai cair Apertar sobre os aldeões O que está acontecendo? Não sei Mas, todos estão com medo Quando a cabeça está ficando nervosa Você também era assim Aquele dia que não desapareceu Eu não me lembro, mas não me lembro Room no hei Léo, no e-no-hi-c-o no orn E-no-hi-c-o no e-no-hi-c-o no ou-h-i-c-o no Ele me enx Ace-c-o morru Ele faz parte da, deus no prazo Ele vezes o filho Eu não toco Eu não deixei Não tem nada. Onde está a casa de Inuhiko? Na igreja, tem uma casa de Inuhiko. A Cãnnushi? A Cãnnushi é a pessoa da primeira pessoa que está no meu local. A Cãnnushi está em um lugar mais profundo. A Cãnnushi está em um lugar mais profundo de água. Foi isso que ele disse Sim Ai meu, trouxe um saque da hora pra você É bem super agradável, é a vida do Resident Evil 4 Ué, não tem opção de eu passar o saque pra ele? É isso, deixa os mãos up, 2B, pronto Eu ia te dar um saque, moço, mas se você não quer, então foda-se Tem alguém lançando o solo aqui Ali, ó Olhando de longe parece que a pessoa tá de pijama, mas é aqueles vestidos lá Ih, rapaz Ih, rapaz Ah, mas não é a tua que você tá rindo a nota, você tá tocando com um balde na cabeça, velho Ah, 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 ah Ah, ah, ah Por que ela está chorando? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Casa encerrada, vamos embora Ah, ah Como diretanos, eu nem sei quem você é Ah, 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 ah Ah, ah Isso Minha filha Calma, eu não fiz nada Oxi É isso mesmo então Só pra você saber, sua busca é uma bosta, tá A busca é uma bosta Caralho, velho Partiu pra senha mesmo, foda-se Haja postura pra segurar esses ataques dela, velho E o foda é que eu nem posso ficar descansando muito porque a dela recupera muito rápido caminha, né? Oh Oh Ah Não Ah 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 Apertei dash na hora que era para pular. É o rim da água exatamente. Apertei. 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 Eu acho que vou ter que usar daqueles negócios de segurar a postura mesmo. Uff, quase quase não pegou ali. Talvez aquela parada de dar dano em espírito me ajude aqui. Tô considerando que ela talvez seja uma. Eu não tenho postura mais não. Ai, caralho! Quase lá, hein? Só mais um tapa. Sua música é uma bosta! Uff, Sakusa... Se não, não. 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 Ai, caralho! Nossa! Não tinha visto queimar no meu negócio. Calma. Pause para respirar. Para, para! Parou! Pause para respirar! Ai, agora também. Tomei nada! Nossa, ela quer a postura muito fácil. Não dá tempo de equipar o outro item para a postura mais rápido. Mas eu vou pegar depois, se eu morrer. Mas eu vou pegar depois, se eu morrer. Não! 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 É bem! Ah! Eu vou pegar meu coração. Não, não. Como é que tenho? Como é que tenho? Eu não vou pegar meu coração! Ah! Uma sequência de 3 péris foi minha guarda inteira e dela foi nem a metade Ai Que? Ai caralho De prima Só pra lembrar essa música é um lixo tá Eu te abençoar Você está lá Não, 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 ela achou ele Suave, tudo resolvido Sopro de vida, sombra, habilidade passiva Que acompanha a vitalidade após um golpe mortal bem sucedido Golpes mortais dão ao shinobi mais oportunidade de respirar Batalha com polêmios poderosos aumenta ainda mais esse momento de alívio Ah, esse cara aqui ó Ok Deu tudo certo no final, gente Opa Opa Ela me enganou Imeralmente Ema Eu era só um Eu... como um oftalho e deslizante,idi no vermelho. Mas se pede, falando assim, foi muito bom quando eu vim. Estatueta do Gizu da Ginza Estatueta do Gizu da Ginza é muito bom né? Efes de Buda em um tecido rosa claro Erga durante uma oração para restaurar uma carga de poder de ressurreição Devolver uma estatueta de Gizu A expressar amor paternal Lord Sakuso receba esse pano e envolva-se pequeno Para que ele siga vivendo em paz É, morreu? O cara morreu, velho? Beleza Então tá bom, morreu o Takakurashi Tá tudo certo Tem alguém numa gulosa ali Eu quero ir embora Eu quero ir embora daqui Talvez eu volte aí depois Nossa, muita cara de boss fight aqui Não sei de onde vai vir Mas tem um boss fight aqui Pode ter certeza, anota o que eu tô falando Tem boss fight aqui Tem certeza que vai pular em qualquer momento Tem certeza que vai pular em qualquer momento Oh Acho que essa aqui é uma boa hora para usar um negócio Que não tá na minha mão no momento Acho que não Acho que não Não foi Ah, eu vou ter uma investida Não sei o que eu posso ter Ah, eu vou ter uma investida Que não sei o que eu posso ter Não sei o que eu posso ter É investida Zang, calma velho, respira Corra velho, calma, calma Calma Oh, cacete Tô calmo não Eu, tem parry Sem cura, mas vamos lá Minha guarda tá indo pro Beleleu aqui Caralho Não tem abertura, eu não vou bater nada depois desse golpe não Oh, meu Deus Morreu de vez? Não sei, morreu de vez? Aparentemente sim Memória de batalha de um oponente extraordinário que permanece na mente do lobo Comum com o método do discutor com o fruto de memória de batalha para aumentar permanentemente o ataque A mão ficou rompida e guardava a entrada da caverna nas profundezas do vilarejo de Mibo Técnica de respiração Mibo Método secreto conhecido como técnica de respiração Mibo A habilidade passiva permite mergulhar e respirar debaixo da água Desenvolvida pelo fundador do vilarejo de Mibo Quem quiser se juntar a cortejo deve dominar a respiração Mibo Sem ela não se pode encontrar da gangue divina Memória de batalha de um oponente extraordinário Embora distante, tal recordação provém ampar ao lobo A mão de bombida vestia a máscara de uma divindade guardiã brutal Sua forma era nebulosa, parecendo-se como um sonho Qual razão ela poderia ter para guardar a entrada da caverna do vilarejo de Mibo? O que você está guardando aqui, moça? Uma casinha no meio do nada Uma espécie de altar aqui Pedra do abrigo Uma pedra encontrada em um altar nas profundezas do vilarejo de Mibo Costumam aparecer pedras do corpo daqueles que beberam por muito tempo das águas da nascente Entre no santuário matrimonial e ofereça pedra aromática auspiciosa Um dos ingredientes do incenso almejado pelo herdeiro de vida para o rompimento da imortalidade Ok, pegamos mais um Altar na pedra do abrigo Pedras do abrigo, tais como essa, são um presságio auspicioso e uma oferenda nupcial do doce perfume A lenteira aguarda de braços abertos Música Música